Então agora nós vamos fazer uma série aqui pra quem quer começar, sair da inércia, tá parado, tá sem fazer exercício, começa agora. São três exercícios de um grau de dificuldade bem baixo. Você pode fazer, não é? E as meninas não podem ficar de fora. Qualquer um pode fazer. Pode estar acima do peso, pode estar parado, pode ter a idade que for. Você só tem que começar e começar junto com a gente agora nesses três exercícios. Presta atenção na Dominique fazendo, presta atenção em mim fazendo e vamos fazer junto. Vamos fazer, gente. E quando eu digo que qualquer um pode fazer, é porque você também pode fazer. Essa maneira de fazer o apoio é o apoio de competição, onde você larga todo o corpo no chão, tira a perna atrás, tira os pés do chão e aproveita o embalo pra voltar. A Dominique tá fazendo a apoiada de joelho, fica mais tranquilo ainda de fazer se você não tá conseguindo. Apoia o joelho que facilita. O agachamento tem que cravar bem o calcanhar no chão, joga o braço pra frente pra não cair pra trás, pra dar mais equilíbrio. E agacha o quanto conseguir. Não se preocupe em agachar muito. Se você tá começando, agacha menos. O importante é você sair de um exercício e partir pro outro. O primeiro, o apoio, foram dez. O agachamento foram vinte. E agora um abdominal reto, que vão ser trinta. Tenta deixar o lombar encostado no chão, quebra bem a barriga no meio, segura a cabeça pra não sentir o pescoço. Olha a Dominique fazendo, segurando a cabeça. E leva o tronco pra cima o máximo que conseguir. São trinta repetições. Então, fez dez do apoio, vinte do agachamento e trinta do abdominal. Você vai conseguir, esse é o início. Você tem que conseguir fazer isso. Não pode ser mais devagar, não tem problema. O importante é você fazer. Acabou o abdominal, já parte direto pro outro. As dez repetições, pode tá cansado, mas como tá usando outro grupo muscular, você vai conseguir fazer. Levanta, passa pro agachamento, agacha vinte. E do agachamento vai pro abdominal. É completa essa série. Vai pegar os membros superiores, vai pegar as pernas e vai pegar o abdômen. Começa. Sai da inércia, começa a fazer uma série específica pra você que tá começando. Não importa o seu nível, você pode fazer e vai conseguir fazer essa série. Segue junto com a gente. Faz. Comece logo a treinar.